aleluia mesmo que o adversário tenha falado que aleluia que não tem jeito que não vai acontecer o meu Deus manda te dizer que vai ele é Deus, aleluia há uma promessa pra você se nela você crer o teu milagre vai acontecer quem te prometeu faz cumprir não é filho do homem pra mentir foi o próprio Deus faça como fez Jacó segurou o anjo e não soltou enquanto seu milagre não aconteceu ele prometeu faz cumprir mesmo que alguém tente impedir ele ordena os anjos pra te abençoar Deus é fiel Deus é fiel e não há outro como nosso Deus ele é fiel isso ele prometeu é fiel pra cumprir Deus é fiel e tem nas mãos todo poder ele é fiel ele é fiel só ele é fiel vai abençoar você Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel querido é aquilo que ele tem prometido para mim para você ele irá cumprir a palavra do Senhor diz que ele não é filho do homem para quemita nem tão pouco para que se arrependa então creia então creia a sua mente conte nessa noite diga que ele é fiel Deus é e não há outro não há não há ele é fiel ele é fiel e se ele prometeu é fiel pra cumprir Deus é e tem nas mãos o poder é dele ele é fiel só ele é fiel aleluia ouça há uma promessa se nela o teu milagre vai quem te prometeu não é filho do homem pra mentir foi o próprio Deus Deus faça como fez segurou o anjo e não enquanto o seu milagre não aconteceu ele prometeu faz Deus é o que? Deus é Deus é e não há outro não há não há não há não há ele é só ele é fiel vai abençoar você Deus é o que mesmo? Deus é e tem nas mãos ele é fiel só ele é fiel vai abençoar você profetiza as bênçãos sobre o teu irmão nessa noite vai abençoar você vai abençoar você vai abençoar você vai abençoar você ele vai vai abençoar você profetiza com fé querido vai abençoar você ele vai vai abençoar você vai abençoar você vai abençoar você sabe por quê? Deus é Deus é e não há outro não há não há não há não há ele é fiel só ele é fiel vai abençoar você e as palmas eu love o Senhor e agradeço essa rígula oportunidade em nome de Jesus toda a gente Deus é